Opa, é a casa do Mike? Ô, deve ser ele trocar uma ideia comigo? Quero bater nada não, velho. Vou te mandar real se tu tá zoando no P1. Cara, eu sou seu amigo dele. E aí, galera? Beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa. Rapaziada, não tô de boa hoje, mano. Hoje aconteceu um negócio aqui muito chato. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô em busca de uma casa nova que eu tô querendo me mudar. Todo mundo aqui sabe que eu tô atrás de outra casa. Tá ligado? Porque eu vou sair dessa casa e vou me mudar pra outra casa. Eu fiz até um vídeo aqui no canal tentando alugar uma casa vestido de mendigo. Que é um quadro que eu tenho aqui no canal que funciona como um experimento social. A gente vê se as pessoas são humildes. Porque muita gente hoje em dia discrimina só de você tá mal vestido. E por isso eu fiz esse vídeo. E a galera tá a milhão, tá ligado? Nesse assunto da casa nova. E o que aconteceu hoje foi muito chato. Porque, mano, veio uma pessoa que, a princípio, eu achei que seria um inscrito do canal. Porque do jeito que a pessoa falou comigo no telefone, eu achei que era um inscrito do canal. Só que na hora que eu peguei e fui lá no portão, a conversa ficou bem diferente, tá ligado? Ficou bem diferente do que se fosse um inscrito do canal. O cara começou a falar um monte de coisa. Um monte de coisa que aconteceu aqui. Um monte de coisa que tá acontecendo. É uma mistura, gente. De um hater com vizinho. Com um negócio louco esse cara que vem aqui. Então, eu vou falar a minha verdade pra vocês, mano. Dá até uma dor de barriga, dá até uma ranfe. Você olha assim, aqui na minha cidade, ó. Tá começando a chover. Ó que beleza, pingando tudo. E, enquanto isso, vindo, gente, aqui no portão falar um monte de coisa pra mim. Eu fiquei muito chateado com isso, tá ligado? Por isso que hoje eu não tô de boa. Eu não tô de boa. Olha o que aconteceu. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando, rapaziada, que tá saindo um vídeo novo aqui no canal todos os dias, mano. Meio dia e seis horas da tarde. Todos os dias mesmo, agora final do ano continua, janeiro continua. Fica ligado no canal, se inscreve aqui, ó. Deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. Eu vou colocar a cena da câmera de segurança da hora que eu fui lá na frente pra falar com ele. E vocês vão ver o que que ele falou, vocês vão entender aí o que que esse cara queria. Porque eu, confesso pra vocês, eu tô meio perdido. Eu não entendi muito bem qual que foi a intenção dele. Se foi, tipo, me deixar pra baixo, se foi me ameaçar, se foi me zoar. Ah, não sei, mano. Quero que vocês comentem aí também pra me ajudar a ter uma conclusão sobre isso. Se liga aí no que que aconteceu. Opa, é a casa do Mike? Ô, desce aí trocar uma ideia comigo. Cala, meu querido. Opa, eu vi um vídeo seu ali que você tava se mudando, velho. Como assim? É, tô. Tô saindo fora. Deu ruim pra você, o cara da associação veio aí, espremeu, viu que ele tava falando contigo? Não, então, o cara veio com um papo aí, um negócio aí que eu vou ser despejado, sabe? Ele chegou com um papelzinho, né, pra começo da conversa. Chegou com um papelzinho que não sei nem se tem validade. Ah, então tá dando ruim os bagulho aí. Chegou com um papelzinho. Aí falou que eu tenho sete dias pra me vazar, sabe? Mas eu tô me mudando não é por causa disso não, porque eu acho que é falcatrua daquele cara lá. Eu acho que aquele papel lá é fake. Então eu tô me mudando, mas por causa de... Mas e os bagulho que você tava fazendo aí? Porque veio um... Deu uma confusão, mas... Da morena lá que você fica fazendo merda. Quer bater uma selfiezinha que eu abro aqui? Não, não quero bater nada não, velho. Vim te mandar real se fica zoando meu primo. Que primo? O cara da associação é amigo dele. O Guilherme, velho. Fiquei sabendo que você levou ele lá pra dentro. O Guilherme? Não é assim não, velho. Calma que ele levou lá pra dentro. Ô louco, o Pia foi na inocência ali, você dá uma dessas com ele? Na inocência? É, mano. Mas Guilherme... Fiquei sabendo ali, o bagulho do segurança lá. É, tá dando ruim pra você, né? Na morena também, que os cara veio atrás. Eu não lembro nem o Guilherme ser mancada não. Os cara veio te cobrar aí. Como assim eu não lembro do cara? Guilherme, o que que aconteceu com ele? O cara foi pegar a mina aí, você chegou... É o que minha amiga tava lavando a calçada aqui e ele tentou entrar pra dentro de casa? É, acho que é isso aí mesmo. Mas ele conseguiu entrar mesmo, é. Ué, e você deu uma dessa? É, mas ele achou que ia furar a menina e eu cheguei com três seguranção pra lá e vende qualquer. É? Ele ó, ó, ó. Para. Era seu primo ama aquele cara? Era meu primo, parça. Um macilão. Por que, mano? O cara foi na inocência. Que inocência? A menina enganou ele. O cara foi uma sem vergonha, fi. Ô, mano. Ah, você vai vir pra defender esse aí, então. Ué? O cara não conseguiu se defender? Sério mesmo, tem uns negócio pra fazer aí, entendeu? Fazer o que o cara? Se for pra chamar aqui no portão, eu já quase nem saio. Tanta gente que gosta de me ver aqui, às vezes me telefone, eu não consigo vir atender. Eu vim atender você pra você ficar falando um monte de bosta. Ah, ok. Você tá vendo o cara da associação, vem aí, ele falou um monte e agora você tá dando uma desculpa pra não sair? Pra não falar com o povo? É, mais ou menos isso aí também, né? Porque, né? Parece. É seu primo, então. É meu primo, velho. Seu primo. Você também é igual seu primo? Eu não sou igual a ele, não. Porque se você for igual a ele, fala assim, velho, também. Ah, não é assim não, velho. E agora você vai se mudar porque não tem efeito pra apetar os caras que vêm te procurar aí. Não, eu tô me mudando. Fiquei sabendo que os caras vêm atrascer. Tô me mudando aí porque eu tô procurando uma casa um pouco mais simples. Essa casa é muito grande, eu moro sozinho, entendeu? Não tá dando dinheiro dos vídeos? Não tá dando dinheiro, mas eu vou ficar morando numa casa desse tamanho sozinho, fio. Pra quê, louco? Não tá dando dinheiro, não tá conseguindo pagar? Tá sendo despejado agora por causa disso? Tô quebrado, velho. Tô quebrado. Ah, agora não é assim. Você não tem uma moedinha pra minha mãe, não? Olha minha cara. Manda dois reais aí pra mim, vai. Nem trouxe a carteira, parceiro. Sério, meu, dois contos, dois contos. Nem trouxe a carteira, vim ali de casa, moro aqui no bairro, moro na rua. Mas dá um dinheiro então, você mora aqui na rua, você é. Ué, eu moro na rua, mas... Porque eu só compro, mas não tenho que vazar, fio. Ué? Vai, dá um dinheirinho aí, vai. Seus vídeos não tá dando não? Para comprar coxinha ali, vai. Mende suas coisas, então. Não, não pode ajudar eu a comprar. Você não tava zoando os caras aí? Ai, ai, o primo do Guilherme, o primo do Guilherme veio na minha casa. Você fica zoando aí. Viu? Mandou um abraço pro seu primo lá então. É, eu fiquei sabendo também que os caras, as amigas da mina veio te cobrar aí, que você fica fazendo merda com o moleque. Eu tô rolando, eu tô rolando, nada a ver com a paçoca. Fio, se é isso, beleza então. Tamo aí, entendeu? Porque, né? Então é? Seu primo. Você não vai nem se edimir lá com o moleque, depois que você fez com ele? Eu vou lá fazer o que, irmão? Ué, mano? Eu vou falar o que pra ele? Vou falar, vai lá. Eu fiz um monte de merda aí com ele, não vai dar... Vai lá, pega a minha amiga lá em casa e eu vou falar isso pra ele? Ué, mano? Oxi. A mina enganou o moleque, pá? Não, ele caiu numa armadilha diferente. E agora você tá perdendo view aí no YouTube? Ela achou, e ele achou, né? Que ia se dar bem, né? Achou que ia se dar bem, que ia dar bom. Você tá perdendo view ali no YouTube, por causa desses vídeos aí que não tá dando certo. Agora tá sendo despejado aí pelas pra patroa que você faz aqui no bairro. Ué, se você tá falando isso, quem sou eu pra discordar, né? Quem sou eu pra discordar? Você tá falando que eu tô quebrado, que eu tenho que vazar? Mas é verdade, é verdade. Então eu tô quebrado, eu tô duro. E é isso aí, né? E você tem que mandar um abraço pro seu primo. Sério, seu primo é demais, cara. Fala, Felipe. Seu primo é demais. Começar com você. Seu primo... Eu li isso. Você é igual ele, tem certeza? Não sou. Você não quer ajudar minha amiga ali? Ela tá ali só de biquíni. Foi mal. Vai lá, passa bronzeador nela. Não. Dei aqui, eu vou abrir pra você. Não, não quero isso não, velho. Ela tá ali no fundo. Eu não sou um bobo que nem ele não. Vamos lá. Não vou cair nessa daí não. Tem lá. Seu aí não é certinho que nem ele não, parça. Certeza mesmo? Não quero, velho. Se você quiser agora. Não, não quero. Às vezes ele é uma mina branquinha, bonita. Não quero. Né? Eu vim aqui falar sobre isso que você fez com ele. Eu não vim pegar a menina aqui. Então beleza, manda um abraço pra ele. Ah, não tem um dia inteiro também não, sabe? Não tem um monte de coisa pra fazer. Tô atrás de casa pra me mudar. Tô ó, tô vazando aqui. Então manda um abração pra ele lá e demorou. É? Só isso que você tem pra falar? É, eu vou fazer o quê? Beleza? Só isso? É, ué. Então você faz o bagulho com o moleque e só tem isso pra falar pra ele? É, manda um abração pra ele. Ah, então beleza, mano. E um beijo na bunda. Eu vou levar isso pra casa, velho. Vou lembrar disso. Demorou? Vou falar com os caras da Morena também lá. É, vai lá, vai lá. Pega no bilhinho dele. Então tá, falou então, mano. Manda um abraço, hein? Vou mandar, vou mandar um abração pra ele. Vocês viram o que que aconteceu? Tipo, eu fiquei abismado com o jeito que o cara falou comigo. Não sei se vocês repararam, mas tipo, o cara parecia ser muito hater. E além de tudo, ainda primo de um dos vizinhos que a gente já sacaneou aqui no canal, tá ligado? Ele tava reclamando que a gente trollou o primo dele. E mano, o primo dele, se for quem eu tô pensando, ele tentou ir pra cima da Alannis. Ele tentou, ele caiu na pegadinha, tá ligado? Tipo, não foi que a gente foi lá atrás dele. A gente colocou ali uma vara de pescar e ele mordeu a isso. Tá ligado? É diferente do que eu ir lá e infernizar o cara. E ele tá bravo por causa disso também. Aí junta tudo. O primo do cara, que é amigo do líder da associação de morador, que no mínimo deve pegar a filha de não sei quem, que é casado com não sei quem, que pega a outra filha de não sei quem. E eu tô aqui, no meio, de paraquedas aqui, tomando tiro. De tudo que é lado. Olha o Mike caindo paraquedas. Vamos atirar nele. Tá ligado? Tá desse jeito. É complicado, mano. É complicado. Porque, tipo assim, eu tô aqui na luta todo dia pra tentar trazer vídeo legal aqui pra vocês. Inclusive, todo dia tem dois vídeos aqui no canal. É bem difícil o cara chegar e falar, tipo assim, que o meu canal é uma bosta, né? Depois, falou que eu tenho mais que se ferrar mesmo. Porque eu trolei o primo dele. É por isso, é o argumento do cara que eu tenho mais que se ferrar, porque eu zoei o primo dele. Você vai entender o que ele tá querendo. Deve ter jirica na cabeça. E, além de tudo, ainda tava falando que nós nem tem dinheiro pra pagar o aluguel. Tá ligado? Vê se tem cabimento um negócio desse. Mano, eu vou me mudar. Vou pra uma casa mais simples. É por causa de dinheiro sim, tá? Porque o aluguel aqui nessa casa é bem caro. E eu procuro um aluguel um pouquinho mais barato. Pra quem acompanha o canal sabe que essa casa aqui foi um projeto que eu tive. Que ia morar alguns amigos meus aqui. Acabou não dando certo. E eu fiquei sozinho nessa casa. E essa casa é gigante. E eu não quero ficar nela, tá ligado? Eu vou, ó. E além da casa ser grande, tá ligado? Ainda tem esse monte de problema que tá acontecendo. Esse monte, tá ligado? Que não é pouco, não. É uma cachoeira, assim. Você sabe um monte de problema, assim? Aí você pega problema pra tudo lá, tá ligado? Isso, arrebenta a mão, bu. Bom, vamos ver como que a gente vai conseguir lidar com tudo isso. Eu tenho certeza que eu vou lutar bastante pra dar a volta por cima. Confesso pra vocês que eu tô bem traumatizado, mano. Tô bem traumatizado com isso. Tô com muito medo. Tenho muito medo de se mudar e, tipo, o vizinho não focar minha cara e ficar no meu pé, sabe? Mano, realmente eu acho que eu tô traumatizado por causa do tempo que eu fiquei nessa casa aqui, tá ligado? Aconteceu muita coisa que eu acho que a gente poderia ter evitado, não é mesmo? Se a gente tivesse escolhido uma casa direitinho. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô aqui de novo. Mano, rezem por mim, tipo, pra esse povo chato. Sumida, minha vida. Reza, pelo amor de Deus. Amanhã eu tô de volta. Fica ligado no canal. Deixa o like pra nós. E até a próxima. É nóis. Valeu, fui!